Amigos, atletas, comissão técnica e diretoria, parabéns pelo resultado conquistado frente ao Criciúma. Faltam seis jogos para o final desta Série B. Nós e nossos familiares confiamos em nosso trabalho e sabemos onde podemos chegar. Todos nós somos cientes das nossas qualidades, dos nossos esforços e também dos nossos problemas e limitações. Vamos continuar fazendo o nosso melhor a cada dia até o último minuto do nosso último jogo, para que possamos nos olhar e dizer. Fizemos o nosso melhor. Valeu a pena lutar até o final por todos do nosso clube, pela nossa torcida, por todos nós do futebol e pelos nossos familiares, que se alegram conosco nas vitórias e sofrem quando o resultado não vem. Pois nós merecemos, enquanto representantes da camisa e do escudo que vestimos e honramos com muito profissionalismo, Somente mais seis batalhas para finalizarmos nosso ano de 2017, de forma digna e honrosa. Precisamos da luta e do esforço de cada um. Juntos somos mais fortes. 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 Juntos somos mais fortes.